Senhoras e senhores deputados, todo o espetáculo montado, espetáculo midiático montado em torno da Operação Lava Jato, trouxe, acredito eu, para o debate público, as questões ligadas à lavagem do dinheiro, os paraísos fiscais, as contas numeradas e secretas ou codificadas que representam a possibilidade da promoção, da ocultação de volumosas quantias auferidas através da corrupção e através também do crime organizado. O crime organizado, senhor presidente, historicamente incorpora as seguintes atividades criminosas. O jogo, aliás, mesmo o jogo legal, a prostituição e o lenocínio, aliás, a prostituição e o lenocínio estão intimamente ligados. O tráfego de entorpecentes e o contrabando, o tráfego de entorpecentes e o contrabando também estão intimamente ligados, porque as grandes partidas de entorpecentes são transportadas especialmente por navios ou até por aviões, normalmente em navios. E é através dos navios que vem também o contrabando, o contrabando em larga escala. E isto movimenta volumes expressivíssimos de recursos financeiros que precisam retornar como investimento ao mercado legal. E aí, senhor presidente, qual a explicação para que ainda hoje haja paraíso fiscal, contas numeradas e secretas, movimentações financeiras que não são do conhecimento de qualquer órgão de fiscalização, ou nos países de origem, ou nos mecanismos internacionais de controle? E aí, senhor presidente, tomo eu conhecimento, deputado doutor Sadi Noel, que o Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro está realizando um Seminário Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Crime Organizado. E recebeu, como participante, o juiz italiano Giorgio Santacross, que diz, combater o crime organizado, que não respeita fronteiras e usa mecanismos de lavagem de dinheiro, é o desafio do terceiro milênio, na avaliação do juiz. É o desafio do terceiro milênio, porque o crime organizado e também os desvios de recursos públicos, como estamos vendo nessa quadra da vida nacional, precisam, necessitam desses mecanismos. O juiz Giorgio Santacross atuou lá na Itália na Operação Mãos Limpas, que investigou a máfia italiana na década de 90. E aí, senhor presidente, venha aqui manifestar a sua experiência e, simultaneamente, procurar mobilizar esforços no sentido do enfrentamento dos resultados financeiros do crime organizado e outras práticas criminosos. E aí, senhor presidente, veio, em lendo o jornal, foi à minha memória a participação que tive na Assembleia Nacional Constituinte. E apresentei, senhor presidente, já em 87, 88, uma proposta que imaginei possível, mas não alcancei tal objetivo, ver inserida na nossa Constituição, naquele momento de reconquista reconquista e de reafirmação do Estado Democrático de Direito. E a minha proposta dizia o seguinte, o Brasil não manterá relações diplomáticas e nem comerciais com países cujos sistemas bancários se utilizem do mecanismo de conta numerada e secreta e se recusem a fornecer informações sobre as movimentações financeiras feitas por brasileiros, pessoas físicas e jurídicas ou estrangeiros residentes no Brasil. na época, o debate foi travado, mas houve um verdadeiro vespeiro. Por quê? Porque alguns países de grande prestígio adotam o esquema de conta numerada e secreta. Não apenas os paraísos fiscais, que os paraísos fiscais, a quase totalidade, são controlados pelas potências hegemônicas. Estados Unidos tem vários paraísos fiscais. Inglaterra, França, outro dia, estava vivendo lá. Ilhas Virgens Britânicas. Britânicas pertencem à Inglaterra. Então, eu tenho uma relação dessas chamadas republiquetas que têm soberania e que movimentam, lavam o dinheiro que vem do crime organizado e de outras práticas ilícitas. A Suíça tem uma presença no mundo, uma presença que se dá principalmente através da lavagem de dinheiro. É uma espécie de matriz, de símbolo da desfaçatez, da publicidade, do apoio exatamente ao crime organizado, que não é possível. E diz aqui o juiz italiano que enfrentar a lavagem do dinheiro é o desafio do terceiro milênio. E o sistema financeiro internacional também compactua com isto? E a organização das Nações Unidas, como se posiciona? Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna e imaginando que exatamente nesse momento o Brasil poderia, através até da Procuradoria Geral da República, que tem a participação expressiva nesse debate, a lavagem do dinheiro. Mas por que não levar essa proposta para a organização das Nações Unidas? Levar concretamente, que eu vejo aqui na reportagem uma coisa muito interessante. E é preciso registrar, deputado Zito. O presidente do Supremo Tribunal Federal, aqui no Brasil, Ricardo Lewandowski, condenou a existência de paraísos fiscais que servem de refúgio para o dinheiro do crime. Defendeu o combate aos crimes de golarinho branco, mas diz sempre conforme as regras. E diz mais, essa luta inadiável só poderá ser travada com o estrito respeito ao devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório. É muito lamentável que o presidente do Supremo Tribunal Federal diga o óbvio. Isto é o óbvio. Ele fala da honra das pessoas que tem que ser protegidas, mas o que está dizendo o juiz italiano é que é preciso ter norma para impedir a lavagem do dinheiro. E impedir significa a obrigatoriedade da supressão de contas numeradas e secretas ou codificadas. Ninguém, obviamente, vai ter acesso à movimentação financeira de outro cidadão. Mas os mecanismos de controle de todos os países merecem ser organizados de modo a que a movimentação financeira seja conhecida. Porque só tem interesse numa conta numerada e secreta, quem não tem como dizer de onde vem o dinheiro. Aliás, agora com as dificuldades orçamentárias, o governo brasileiro começa a propor o repatriamento de dinheiro depositado no exterior. E aí vem uma questão, sem a necessidade de dizer a origem. Quer dizer que a lavagem, então, vai ser oficial. Paga só o imposto. Está lavado o dinheiro. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna e encerro para dizer que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que um ou outro pode entender ser um instrumento muito pequeno para travar esse debate, poderia fazê-lo. Vamos organizar aqui um seminário sobre a lavagem do dinheiro. Vamos convidar o Ministério Público Estadual, a Procuradoria da República, vamos trazer aqui, porque não é mais possível ver rios e rios e rios de dinheiro, o crime prevalecendo, a corrupção prevalecendo e os paraísos fiscais e alguns países que têm contas numeradas e secretas, que não são considerados paraísos fiscais, fazendo com que todo o dinheiro do crime organizado seja lavado e retorne como investimento. E aqui no Brasil, há juros ainda de 14,5%. Muito obrigado, senhor.